Que linda, Shelly! Já vim, hein? Esse momento merece mais palmas, pessoal! Shelly, com a palavra dos pais Joel, que queria um lugar Esse momento merece de condição Agora é o momento da pausa, hein? Eu sei que o pai da Shelly tá nervoso O Jairo, o tio Jairo também tá nervoso, irmão, né? É um momento importante pra vocês Eu posso imaginar e pra ela também Então vamos à valsa Primeiramente com o grande pai Joel Oh, por favor E aí Eu posso imaginar Você pode imaginar Amém